Capítulo 6 Já passava da meia-noite quando Terêncio entrou no quarto em que dormiu as escravas de dentro e acordou Lala com uma sacudidela. Ande logo, nega estúpida, levante-se, ordenou num cochicho. Lala, meio sem compreender, sacudiu a cabeça para espantar o sono e sussurrou. Hein? O que é? O que foi? Que é tão infeliz que é acordar todo mundo? A seu Terêncio é o senhor o que quer. O patrão mandou chamá-la. Mas a essa hora já é tarde. Cale-se, Lala, e obedeça. Em silêncio, Lala se levantou e vestiu, não fazendo ruído sequer. Já estava habituada àquelas escapadelas. Cuidadosamente abriu a porta do quarto e saiu. Terêncio ao seu lado, mascando um pedaço de fumo de rolo. Puxa, seu Terêncio, eu lhe curgo não podia ter mandado me chamar um pouco mais cedo. Estou com tanto sono. Mas o que é isso, Lala? Sabe que o patrão não tem hora para chamar e precisa de você agora. E você deve estar pronta para servi-lo. Mas o que foi que houve? Não sei. Ele chegou tarde lá da casa de Dona Palmeira. Crê que a coisa esquentou por lá. Mas como ainda não se casaram, precisa de você para se aliviar. Lala não respondeu e sorriu intimamente. Era sempre assim. Toda vez que o senhor lhe curgo se excitava com a outra, mandava chamá-la para que ela o aliviasse. Chegou à porta do quarto dele e bateu, olhando ainda uma última vez para Terêncio que já descia as escadas. Entre, soou uma voz returbante lá de dentro. Dá licença, senhor. Pediu com humildade. Mandou me chamar? Mandei. Vamos tirar a roupa e deite-se na cama. Não tenho tempo a perder com falatórios. Estou com sono e quero logo terminar isso. Sem dizer uma palavra, Lala despiu-se e deitou-se, como ele havia ordenado. Pouco depois, velas apagadas, lhe curgo deitou-se sobre ela e, antes de possuí-la, indagou. Lavou-se hoje? Sim, senhor, como mandou. Passei até a essência que o senhor me deu para essas ocasiões. Não estou cheirosa? Lhe curgo não lhe deu resposta e possuía como um animal. Saciado o desejo, levantou-se e puxou-a para fora da cama, ordenando com brusquidão. Agora troque esse lençol e saia daqui. Não gosto do cheiro de negros e não se esqueça de lavá-lo bem. Sim, senhor. Lhe curgo conhecer a Lala num dia de sol escaldante, quando ela prestava trabalho na lavoura. Estava ele vistoriando a plantação quando deu de cara com ela. Era uma mulatinha bonitinha, bem feita de corpo, fez sonhos finas, cabelos crespos e compridos. Quando comprara a mãe, não sabia que ela estava grávida e a menina acabou por nascer ali mesmo na fazenda. Lala fora uma das poucas crianças que, à época, tiveram permissão para ficar, tendo sido poupada de ser vendida no mercado de escravos. Assim, crescera na senzala. A mãe, uma escrava robusta, ocupada com a lida, o pai provavelmente algum capataz antigo que a violentara, o que era bastante comum. Ao vê-la, a licurga encheu-se de cobiça. Fazia já algum tempo que não se aliviava com ninguém. Palmeira, embora viúva, era uma mulher honesta e não permitia que ele a tocasse antes do casamento. Assim, o corpo ardendo de desejo, chamou Terêncio e inquiriu. Terêncio, você costuma deitar com as negras, não é? Quem eu? Mas o que é isso, patrão? Ora, vamos, deixe de fingimentos comigo. Então, pensa que sou cego? Pode falar, não vou brigar com você. Bem, patrão, sabe como é só homem, não tem esposa e tem minhas necessidades? Conheço bem as suas necessidades, não preciso explicá-las. Mas o que quero mesmo saber é se é bom deitar-se com as negras. Ora, patrão, o senhor assim me deixa acanhado. Pare de besteiras, homem. Por acaso é alguma mocinha para se acanhar assim desse jeito? Vamos, conte, me quero saber. Bem, já que insiste, sim, posso dizer que é bastante agradável e prazeroso. E você não sente nojo? Nojo? Não, não sinto. As negras, apesar de tudo, costumam ser bem limpinhas. Hum, e por que o patrão quer saber? Ouça, Terêncio, vou me abrir com você, mas se disser uma palavra disso, alguém está despedido. E eu mesmo cuidarei para que não encontre emprego em lugar nenhum, daqui até a cidade do Rio de Janeiro. Pode deixar, patrão, tem a minha palavra de que não abrirei a boca. Bem, é questão interessada em uma negrinha que eu vi hoje na plantação. É mesmo, e quem é ela? Não sei o seu nome, só sei que é uma mulatinha jovem, bonitinha, de cabelos compridos. Sabe quem é? Hum, pela descrição me parece a Lala. Lala? Sim, deve ser ela mesma, é a única por aqui assim com essas características. E essa Lala você já experimentou? Não, ainda não. Tenho me divertido com a Filó e ainda não me fartei dela. Quer dizer então que ainda é virgem? Não sei, mas creio que sim, nunca vi com ninguém, embora o Benedito esteja sempre a rondá-la. Benedito? Sei quem é, já foi para o tronco uma vez, não foi? Sim, porque dormiu em serviço, disse que estava doente. Isso mesmo. Bem, Benedito não me interessa, estou interessada na jovem Lala. Quero que você faça o seguinte, hoje à noite, depois que todos estiverem dormindo, quero que a leve até o meu quarto. Faça com que se lave esse penteio e dê-lhe algo decente para vestir. Em seguida, mande ao meu quarto. Enquanto não me casar, preciso de alguém que me sirva. E ela veio bem a calhar. Como quiser, patrão. E não se esqueça, Terêncio, nenhuma palavra disso a ninguém, principalmente a Lene. Ela jamais poderá saber que durmo com as escravas. Não se preocupe, seu Licurgo, e pode deixar que Lala também não dirá nada. Ótimo. Mais tarde, Lala, completamente assustada, foi introduzida no quarto de Licurgo. Quem sei dizer uma palavra, deitou-a na cama e a deflorou ali mesmo, com extrema brutalidade. Quando terminou, Lala estava apavorada e dolorida, e começou a chorar baixinho. Vendo o sangue derramado sobre o lençol, Licurgo duro como sempre, falou impaciente. Deixe de besteira, menina, e pare de chorar, não lhe fiz nada de mal. Apenas desviginei, e agora você deve me servir como mulher e só a mim. Vamos, levante-se, limpe essa sujeira e vá embora daqui. Não preciso mais de você, e lembre-se de estar sempre pronta para quando eu a chamar. Outra coisa, nenhuma palavra a ninguém, ouviu bem? Lala balançou a cabeça em sinal afirmativo. Se você me servir direitinho, mandarei recompensá-la. Quase o contrário, sua recompensa será o tronco. Agora vá. Lala, ainda chorando, juntou os lençóis numa trouxa. Passou o pano no chão, virou do outro lado para esconder a mancha e se foi. No dia seguinte, nos próximos que se seguiram, Licurgo não mandou chamá-la, somente o fazendo uma semana depois. Dessa vez, Lala, orientada pela mãe e por algumas outras escravas da senzala, entrou no quarto mais decidida e se entregou a Licurgo com tamanha docilidade que ele em breve passou a requisitá-la quase que diariamente. Ele estava satisfeito com seus serviços e logo atirou da senzala, passando-a para dentro da casa grande, com a função de auxiliar Josefa nos afazeres domésticos. Assim, Lala ficou responsável pela limpeza e arrumação da casa, tarefa que procurava executar com perfeição. E por isso foi dar a cada dia, grandeando mais e mais os favores de Licurgo, que passou a fazer-lhes pequenos agrados, presenteando-a com essências, fazendas e, por vezes, alguma joia de pouco valor. Com tudo isso, Lala foi se sentindo senhora daquela casa e passou a tratar as outras escravas com desdém e arrogância, logo desagradando Sinazinha Lini, que passou a olhá-la com desconfiança. Tony estava sozinha à beira do riacho, lavando as anáguas da sinhá quando viu a sombra de Terence projetada sobre seu ombro, espraiando-se na água cristalina do regato. Assustada, voltou-se rapidamente, soltando uma exclamação. — Ouça, Terence, o senhor me assustou. — Desculpe, Tony, respondeu irônico, não tive a intenção. Capataz ficou ali parado a admirá-la, as saias levantadas acima do joelho, deixando à mostra parte de suas pernas bem torneadas. Percebendo o olhar de cobiça do rapaz, Tony se levantou, apanhou a trouxa de roupa e pediu baixinho. — Dá licença, seu Terence. — Por que a pressa? Já terminou seu serviço? — Bem sim, o sol já está ficando forte e o calor sufoca. — Verdade, você não pode ficar exposta ao calor, não é mesmo? É muito boa para isso. — Por favor, seu Terence, deixe-me passar. — Espere um instante, vamos conversar. — Seu Terence, desculpe a honestidade, mas não tenho nada para conversar com o senhor. — Será? E se eu lhe disser que você é muito bonita para uma negrinha? — Por favor, preciso ir embora. — Por quê? — Por que não fica mais um pouco aqui comigo bem juntinho? — Tenho algo para lhe mostrar e sei que você gostará muito. Terminou a frase puxando-a pelo braço e derrubando a roupa lavada no chão. Segurou-a com vigor tentando beijá-la à força. Tonya lutou desesperadamente, empurrando-o para o lado. — Mas o que é isso? — Então perdeu o respeito? — Olha que posso mandar castigá-la. — Como se atreve a colocar essas mãos imundas em Tonya? Era a voz de Aline, que furiosa gritava do alto de seu cavalo. — Solte-a imediatamente, ou é você que será castigado. — Ter isso contrariado não viu outro remédio senão largá-la, o que fez com um empurrão. Ensaiando uma desculpa, falou com cinismo. — Queira perdoar, Dona Aline? Eu e Tonya estávamos apenas brincando, não é Tonya? Tonya não respondeu. Ao invés disso, pegou a trouxa e saiu correndo pela trilha, indo se refugiar no colo de Josefa. Ao vê-la entrar, toda desgrinhada e chorosa, a outra perguntou. — Nossa, Tonya, mas o que foi que aconteceu? — O Josefa foi o Terência e ele tentou me agarrar. — Aquele traste. Vive atrás de escravas jovens e bonitas como você. Não acerta, já se enjoou da filó. Tonya não parava de chorar e Josefa tentou consolá-la. — Não chore assim, menina. Tenho certeza de que a cinhazinha Aline não vai deixar que nada de mal lhe aconteça. — Eu sei, Josefa, e se não fosse por ela essa hora, eu nem quero pensar. Ela chegou bem no momento em que Terência tentava me beijar. Graças a Deus, cinhazinha Aline aparecer, ter um anjo assoprar-lhe coisas no ouvido. Sempre que alguma coisa de ruim está para acontecer, parece que a cinhazinha adivinha e corre para evitar o mal. Nesse momento, Aline entrou no quarto das escravas e encontrou Tonya deitada no colo de Josefa, que carinhosamente acariciava seus cabelos. — Você está bem, Tonya? — Estou sim, cinhazinha. Não foi nada. — Como não foi nada? Pois se eu mesma surpreendi aquele animal do Terência tentando agarrá-la, mas já passou. — É, cinhazinha, acrescentou Josefa. Graças a Deus ele não conseguiu fazer ele mal algum. — Pode deixar, Tonya. Já lhe passei um sabão e logo que papai chegava, vou imediatamente até ele exigir providências. Quero que despeça Terência. Ele não presta e vive a importunar as escravas. — Será que é prudente, inquiriu Josefa? E por que não seria? — Bem, se a cinhazinha me permite, todos sabemos que o seu pai gosta muito desse capataz, que é como um cão a lamber-lhe as botas. Provavelmente o senhor Licurgo vai passar outra descompostura em Terência, mas não mandará embora e o homem vai ficar furioso com a Tonya aqui. E sabe-se lá do que será capaz. — Hum, talvez você tenha razão, e eu ainda acabaria por ficar desmoralizada. — Está bem, Josefa me convenceu. Não pedirei a papai que despeça Terência, mas exigirei que o repreenda severamente e que peça desculpas à Tonya. — Por favor, senhora, interrompeu Tonya. — Não precisa de desculpas, não. — De seu Terência eu quero distância. Se ele não se aproximar mais de mim, isso já me basta, mas não quero provocá-lo ainda mais. — Está certo, Tonya, você é quem sabe. Quando Licurgo chegou, já era hora do jantar e Aline foi apressada ao seu encontro, narrando-lhe o episódio do Riacho. Embora contra gosto, pois que também ele se servia das negrinhas, Licurgo teve que dar razão à filha. Terência havia sido idiota e imprudente, então tinha que mexer logo com a protegida de sua filha e bem às claras onde ela pudesse ver, afinal Aline era moça e não ficava bem expor àquela situação. Era preciso respeitá-la acima de tudo. Licurgo tranquilizou a filha, prometendo falar com o capataz ainda naquela noite. Ao vê-lo, disse asperamente. — Mas onde é que está com a cabeça, Terência? Então foi escolher justo a escrava particular de minha filha para suas diversões? — Desculpe-me, seu Licurgo, mas é que pensei. Pensou, pensou, pensou o quê? Que Aline nunca descobriria. Mesmo que não tivesse visto Tônia, certamente lhe teria contado. E o que faria? Seria obrigada a despedi-lo para não desagradar minha filha. — O senhor tem razão, seu Licurgo, mas a negrinha é tão apetitosa. — Deixe de ser ambicioso o homem. Não já possui a Filó? — Filó já está me cansando. — Pois então que arranje outra. — Escravas, há muitas na senzala. Pode tomar a que quiser, mas não, Tônia. Essa não. Não quero mais perto dela, entendeu? — Sim, senhor. Estou falando sério, Terência. Se eu souber que a andou importunando de novo, serei obrigado a mandá-la embora daqui. Prometi a minha filha. — Está bem, seu Licurgo. Fique tranquilo que isso nunca mais se repetirá. — Acho bom. E agora pode ir? — Sim, senhor. Com licença. Logo que ele saiu, Aline voltou para o gabinete do pai e indagou. — E então, como foi? — Bom, chamei a atenção dele e ameacei mandá-lo embora, caso ele não se comporte. Diga a Tônia que não se preocupe. Terência não irá mais importuná-la. Aline sorriu e se dirigiu para a porta. Não sem antes virar-se para o pai e arrematar com sincera gratidão. Obrigada, papai, do fundo de meu coração. Muito obrigada. Licurgo sorriu de volta. Seus olhos se enchendo de lágrimas e ficou vendo a filha se afastar. Com seu porte esbelto, seu andar decidido. Sim, apesar de tudo, ele a amava e ainda seria capaz de tudo para vê-la feliz. Com seu porte esbelto, 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 seu porte esbel